Olha o cenário, olha aí, e olha a galera vindo aí, é disso que eu tô falando nesse cenário aí, Biel, a galera na brocação, passa aí, vai, passa, vai passar, passa, aí, vai embora, vai embora. Mas não vai muito rápido não, eu tô segurado, vambora, vai a mural, vai a brocação, galera, eu tô com a mão só, eita, ai, 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 gente, é o seguinte, rapaz, não consigo nem passar a marca, porque eu tô segurando o celular, e a galera na brocação não. Tchau, fui! Tá!